Música Bom, estamos aqui no Vale do Beká, no orfanato, que fica localizado aproximadamente a 20 km da fronteira com a Síria. É um local que acolhe crianças, principalmente sírias, e também algumas do Líbano. Então, são todas crianças órfãs. Aqui são os quartos masculinos. Aqui são os quartos femininos. E depois também tem as salas de aula. Eles oferecem aulas de inglês, árabe e matemática. E todas as atividades que eles oferecem para essas 26 crianças são atividades que buscam trabalhar neles o alívio da dor, do sofrimento. Então, eles não oferecem atividades competitivas, nada disso. Elas têm um nível de tensão grande, muito grande, mas você pode perceber que eles conseguem, através dessa oferta, buscar resgatar isso dentro das crianças. Requer um tempo para elas poderem entrar nessa coordenada, de saírem desse ambiente de violência, onde elas se encontraram e se encontravam. Está sendo assim, de uma integração bastante bonita com eles, de transcender mesmo as limitações do idioma. E está ficando claro para a gente que essa experiência do serviço, a gente se une na tarefa com o coração, tudo isso se transcende. Comenta, comenta, comenta. Simla. Música Legenda Adriana Zanotto